A primeira dama se emocionou depois de ver o vídeo da campanha do governo voltado para as mulheres. Silvio, esse governo continua aí olhando para o retrovisor, né? É, Paula, continua olhando para o retrovisor e veja você, né? Até aí as imagens da Janja Simone Tebbit também estava ali, né? Bom, em primeiro lugar, essa questão de equiparação salarial que o Lula anunciou como se fosse uma obra dele, que isso sair da caneta dele, é mais uma mentira. É palanqueiro, é bravateiro, porque isso já está previsto em lei. Salários já são equiparados e são definidos pelo patrão, como bem lembrou, inclusive, a Cris. O patrão está vendo meritocracia, quem trabalha melhor, ganha melhor. Não importa se é homem ou se é mulher. E também é evidente que existem determinadas profissões que são mais direcionadas. Homens desempenham melhor aquele papel, aquela tarefa, e mulheres desempenham melhor outras tarefas, principalmente por questões físicas. Agora, o Lula, Paula, mais uma vez, quando ele diz assim, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Bolsonaro estimulou a violência contra a mulher. Isso é uma acusação grave. Você imagina se fosse dito isso em relação ao Lula no passado? Se fosse dito algo similar, ou o Lula faz essa carinha de quem trata bem as mulheres, eu não tenho coragem de reproduzir aqui o que ele já disse sobre mulheres publicamente, ou o que ele já disse sobre gays, por exemplo, da cidade de Pelotas, no passado. Veja, essa embalagem do Lula que está aí foi construída para uma campanha eleitoral. Inclusive, essa retórica, essa narrativa, ele gosta de dizer, né? Recentemente, na posse do Aloysio Mercadante do BNDES, ele usou a frase, né? Ele disse que narrativas, mesmo que mentirosas, têm mais valor do que verdades repetidas mil vezes. Pois bem, isso tudo faz parte de uma narrativa que vem desde a campanha eleitoral, numa tentativa de colocar a figura do presidente Jair Bolsonaro como alguém que agride a mulher. Isso foi tática eleitoreira. Deu certo, de certa maneira, que ele continua reproduzindo. E não sai do palanque, Paula. Não sai hoje é dia 8 de março e ele ainda não começou a governar o Brasil. Ele só faz discursos, cortina de fumaça. E, é claro, a velha imprensa, o consórcio de imprensa que não acabou, está gostando. Está cobrindo, está lá acompanhando um governo que acabou para tentar encobrir justamente que este governo não tem nada a dizer, não fez absolutamente nada até agora e, pelo contrário, as notícias que chegam, sobretudo na área da economia, nós falamos isso aqui desde o início do primeiro programa do ano e vamos repetir todos os programas de notícias, são ruins. As engrenagens da nossa economia estão patinando muito antes do que o esperado. Quem está nos assistindo já foi abastecer o carro nessa semana e sabe do que eu estou falando. E não é reonera da gasolina, não. Aumentou, o imposto voltou. As empresas estão fechando, muitas saíram do Brasil, o desemprego vai aumentar e daqui a pouco a gente vai falar até do Uber, não é, Paula? Para eu não me anongar aqui. É isso aí. Augusto, no Dia da Mulher, o Lula falou do governo Bolsonaro. Muito simples, dois registros. Desrespeita as mulheres quem transforma em comício o velório da própria mulher. Foi o que fez o Lula quando morreu a Marisa Letícia. Desrespeita as mulheres quem culpa a própria mulher pelas transações ocorridas em torno do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá. Foi o que o Lula fez depois da morte da Marisa Letícia. Então, o Lula falar em respeitar mulheres, quando ele simula respeito, ele se refere às mulheres do grelo duro do PT? Se isso for respeito, é melhor desrespeitar.